O Pronatec, que é um programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego, está com inscrições abertas para seis cursos de qualificação gratuito, que são destinados à população de baixa renda. Eu estou aqui com o secretário de desenvolvimento social, o Porçani. Porçani, você que traz mais detalhes sobre esse assunto, como é que funciona o Pronatec? Qual o objetivo dele? Pronatec é um projeto federal, Brasil sem miséria, e o trabalho deles é profissionalizar, capacitar as pessoas que estão cadastradas em um cadastro único. Geralmente, essas pessoas que estão em um cadastro único, dizem que não têm oportunidade. E agora está sendo oferecido. Acabamos aí, lotamos dois grupos de curso de frentiça, de empilhadeira, operador de empilhadeira. Agora, nós estamos agora com o Senai, mais seis cursos que são designados para essas pessoas. Cada curso tem 16 alunos em cada turma, então quem chegar primeiro leva vantagem. Nós temos um curso de operador de máquinas e de usinagem no comando numérico computadorizado. Isso é uma demanda muito grande que hoje o mercado, essa região nossa, precisa. Esse curso serão ao sábado, das 8 às 17 horas. E também aos dias de semana, no período da manhã, e também teremos um período noturno. Então, não tem jeito da pessoa falar que não tem oportunidade. Também temos o curso de mecânica de sistema de freio, suspensão e direção de veículos EV. É o que as oficinas reclamam muito, a falta de pessoas capacitadas. Instalador de acessórios automotivo, auxiliar de cursos humanos, traçador em caldeiraria e também temos o desenhista mecânico. Esses cursos estão iniciando, vão iniciar, tem uns que é dia 12, outros dia 14, dia 17. Então, as inscrições devem ser feitas aqui na Secretaria da Assistência Social, no Cádio Único, Mário Arita 498, aqui na Fonte Luminosa. E também, a pessoa à distância poderão ir no CRAS, que os CRAS vão dar todas as informações necessárias. Se não preencher com as pessoas do Cadastro Único, praticamente serão inscritas as outras pessoas que não estão. Então, a procura tem que ser muito grande, muito rápido e que abriu essas inscrições faz 3, 4 dias. Então, nós estamos divulgando para o preenchimento mais rápido, eu preciso para iniciar. O que será oferecido a esses alunos? Serão oferecidos o uniforme, alimentação, transporte e o material didático. Então, eu, na minha vida, dificilmente vi todos esses benefícios que eu estou vendo agora, que o governo federal está oferecendo a essas pessoas vulneráveis. Isso é uma parceria Senai e Prefeitura Municipal de Araraquara e a responsabilidade da Secretaria da Assistência Social. Quais são os documentos necessários para que as pessoas tragam para realizar a sua inscrição e a partir de que idade? Comprovante de endereço, RG, SIC e a partir de 16 anos, que o ensino fundamental incompleto. Mais uma facilidade para a pessoa. E todos os cursos de geramento tem que ter o fundamental completo e esse incompleto. Para mais informações só para a população que já sabe que pode procurar a Secretaria ou os CRAS, de acordo com o seu bairro, qual o telefone para contato? 3301-800. Aqui na Secretaria ou PBX, a pessoa entra em contato com a Bolsa Família ou tem o telefone da Bolsa Família que é o telefone 3301-2952. E aí E aí E aí